E vai ser hoje que eu vou dar um tibum, um super mergulho na piscina do Vitinho Eu vou aproveitar que ele saiu e vou dar um mergulho lá E vai ser muito divertido, nossa, tem muito tempo que eu quero dar um mergulho na piscina do Vitinho E ele nunca, nunca deixa Aí agora que ele saiu, eu vou aproveitar pra dar um mergulho Aqui, opa, nossa, quase que eu caí na água Mas eu vou cair na água Aqui, tá, eu preciso só achar a parte que sobe Acho que é aqui, tem que subir mais um Aqui, pronto, cheguei E antes de tudo, eu vou tirar o meu colete aqui, porque eu não quero que ele molhe Aqui, pronto, e vamos lá É um, é dois, é três e... Uhul! Nossa, que legal que eu ia mergulhar aqui na piscina do Vitinho Ela é bem funda, olha isso daqui Nossa, ela cobre a minha cabeça Olha, ela cobre a minha cabeça E também tem a piscina do Mano Pink A piscina do Mano Pink já é bem grande também Só que com certeza a piscina do Vitinho é a maior de todas E esses dois, nossa, eles usaram toda a água que tinha no poço Só pra eu conseguir encher a piscina Muito engraçadinhos eles, hein Aqui, meu carrinho Cheguei aqui Olha só a piscina do Mano Pink Eu acho que se fosse pra escolher entre a piscina do Vitinho e a piscina do Mano Pink Com certeza eu escolheria a piscina do Mano Pink É um, e foi! Sem um, dois, três Nossa, que divertido Ah, mas enfim Eu vou pra casa agora Já dei meu mergulho Aqui, pronto Já estou chegando Aqui E prontinho Lá, 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 lá Nossa, eu acabei de me lembrar de uma coisa O Noob tinha me dito que enquanto ele estava aqui cortando as plantas Os matinhos que nascem aqui em volta da minha casa Ele descobriu uma passagem secreta Eu já até sei de que é essa passagem secreta Olha só Ele estava cortando essa plantinha aqui pra deixá-la bem bonita E essas duas aqui E ele acabou descobrindo que tem uma passagem secreta atrás desse bloco Eu já até sei quem que foi que fez Lopers e Rafael Muito engraçadinhos Eles realmente acharam que eu não iria desconfiar Tá explicado porque que toda noite eu escutava uns barulhos embaixo da minha casa Com certeza eram eles brincando e tudo mais Aqui, pronto Tá, eu vou tomar até um refrigerante colorido aqui Ai, acabou meu refrigerante colorido Tá lá no meu cinema Eu vou até tomar um refrigerante colorido para me acalmar Porque eu não admito isso Apesar de que eu já fiz três ou quatro passagens secretas na casa deles Ai, eles fizeram apenas uma aqui na minha E eu já descobri E eu tenho três na deles E eles só sabem de uma Tem duas que eles não sabem Mas é lógico que eu não vou deixar barato É lógico que eu não vou deixar barato Uma passagem secreta aqui embaixo da minha casa Olha só pra isso Eles usaram blocos fantasmas Olha só Botaram um monte de diamante Um monte de quartzo Olha só pra isso daqui Ainda fizeram uma plantação Quem é que faz uma plantação de árvore embaixo de uma casa? Lopers e Rafael Eles fazem Eles fazem Isso e muito mais Olha só Olha só Que legal Esse quartinho aqui Do Rafael Ai Não vou deixar eles fazerem isso Não vou deixar E aqui é o quarto do Lopers Deixa eu ver se tem alguma coisa nesses baús Eu já vou dar uma olhada Porque vai que eles pegaram alguma coisa minha Aqui Tá, não tem nada por enquanto Mas eu descobri a passagem secreta deles Agora eu preciso saber o que que eu vou fazer aqui com essa passagem secreta Porque eu não posso explodir Porque senão vai explodir a minha casa Mas com certeza a primeira opção seria explodir isso daqui Mas a minha casa fica logo sem me iria explodir E gente, eu gostaria muito de avisar pra vocês Que hoje é o último dia da semana do desenho Então se você ainda não fez o seu desenho Faz agora Faz o desenho bem bonito Um desenho bem bonito meu, tá Pega uma folha Faz o desenho da Amandinha E pede ajuda da mamãe e do papai Pra tirar uma fotinha sua segurando o seu desenho Tira a sua fotinha segurando o seu desenho Que eu que tenho que estar no desenho E manda lá no meu Instagram, tá bom? Porque assim eu vou estar postando a sua fotinha Você vai aparecer nos stories E tudo mais Se você não sabe qual é o meu Instagram Meu Instagram está aqui embaixo na descrição do vídeo É muito simples Só desce a telinha e olha bem direitinho, tá Pede ajuda da sua mamãe e do seu papai Pra você poder fazer isso Porque hoje é o último dia E muitos inscritos participaram E eu fiquei muito feliz com isso E agora eu preciso pensar num plano de ação Eu preciso saber o que eu vou fazer Com a casa do López e do Rafael Porque eu não vou deixar isso desse jeito Ah, mas não vou mesmo Ah, já sei o que eu posso fazer Eu posso fingir que eu ainda não descobri essa passagem secreta deles E aí eu posso fazer Opção 1 Fazer uma nova passagem secreta dentro da casa deles Opção 2 Encher a casa deles de TNTs E falar pra eles que eu vou explodir Só que eu, na verdade, eu não vou explodir E opção 3 Opção 3 Destruir o esconderijo deles Eu tenho essas seguintes opções pra fazer Hum, o carrinho do Rafael tá aqui Isso significa que ele deve estar em casa Deixa eu ver Primeiro lugar que eu vou olhar Sem dúvidas É a... Oh, dá pra fazer uma passagem secreta aqui O primeiro lugar que eu vou olhar Sem dúvidas Vai ser o quarto dele Com certeza ele deve estar aqui no quarto dele Deixa eu ver Ele deve estar ali Deixa eu ver Ah, ele tá mexendo no computador Tá, já sei Eu vou ir pra casa E vou mexer no meu computador Que aí eu vou fazer uma coisinha com ele, né Eu vou aproveitar que ele já tá mexendo no computador E eu vou mexer lá no meu também Aqui Pronto Ah, já sei Eu vou pegar o carrinho dele Eu vou embora com o carrinho dele Eu vou subir com o carro dele Já sei o que eu vou fazer Já sei Tive uma nova ideia Uma nova ideia que eu vou colocar em prática Eu vou pegar o carrinho dele E vou esconder Só que ele vai ficar procurando aqui pelo mundo, né Assim, aqui Pelas ruas e tudo mais Em volta das casas Mas ele jamais vai adivinhar Que o carrinho dele Vai estar simplesmente aqui Na própria base dele Nossa, ele vai ficar muito bravo Mas assim que ele vê Ele vai pensar que ou foi o López, né Porque o López sabe desse esconderijo Porque o López ajudou Ou ele vai logo imaginar Que eu descobri Sobre a passagem secreta deles Mas eles, nossa Foram muito espertinhos mesmo Na minha casa Só tem apenas dois lugares secretos Quer dizer Não é secreto Mas são dois lugares a mais Porque aqui é esse meu quartinho, né Que eu durmo aqui às vezes Quando eu quero estar mais perto da cozinha Para comer E também tem a minha sala de cinema Que é aqui Mas a minha sala de cinema não é nenhum esconderijo Porque todo mundo sabe Todo mundo vem Eu chamo meus amigos para vir aqui Comer alguma coisa junto comigo E tudo mais E isso é muito legal mesmo Agora eu vou tomar o meu refrigerante E vou ter meus super efeitos aqui Olha só os meus efeitos Opa Eu tô presa Aqui Olha só pra isso Eu tenho super pulo E é muito legal Eu tenho muitas coisas mesmo Olha só pra isso aqui Eu também fico invisível Isso aqui é muito legal Já sei Acabei de ter uma outra ideia Pra trollar eles Eu posso ficar totalmente invisível E ficar assombrando a casa deles Isso iria ser uma ótima ideia Com certeza Porque eu já sobrei o Lopers Fingindo ser a Samara Aqui Pronto Deixa eu só colocar a minha senha Nossa Como eu queria um baldinho de leite aqui Eu acho que acabou o meu leite Ah já sei Eu vou ir lá na fazenda do Vitinho Porque lá tem baldes E vou pegar um pouco de leite Que tem lá Nas vaquinhas Porque ele tem uma fazenda Aqui Lá 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 E eu já estou chegando Aqui Pronto Olha lá Ele tem um baú aqui Que fica cheio de baldinho Então eu vou pegar Aqui um pouco da vaca Cadê? Vaquinha Aqui Pronto Hum Agora sim Meus efeitos passaram E eu voltei a ser A boidinha Totalmente invisível E agora Eu preciso pegar mais Desses refrigerantes Coloridos Porque assim Eu vou poder me disfarçar A noite E assustar A mansão Lopes E Rafael E vai ser muito engraçado Eu só preciso pensar Se eu vou ir totalmente invisível Ou se eu vou colocar Alguma fantasia de monstro Eu acho que eu vou ir totalmente invisível Porque dá mais medo E eu quero ver ele chorando De tanto medo E eu vou ter que me segurar muito Pra acabar não rindo Quando isso acontecer Então eu já vou preparar Pra isso Pra eu fazer isso Daqui a pouco Quando anoitecer Transcrição e Legendas por Quintena Coelho